Nós vamos apresentar uma criança, quero convidar aqui, o Moisés, Moisés era um homem de fé, né? Presbítero Carlos Corazes, passa um álcool na sua mão ali e sobe aqui por favor, para você segurar essa criança. O Senhor, pode entregar para ele aí Lucas, como é que é o nome da mãe? Pâmela, Pâmela e Lucas e o pequeno Moisés, nós vamos ler um texto bíblico, cadê a Lúcia? Vem cá você e você também, toda a família aqui, vamos ler um texto, nós não temos por costume batizar crianças, mas apresentamos no templo, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, esse texto fala de Jesus Cristo, que foi apresentado no templo por seus pais, e para darem a oferta, segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas e dois pombinhos, então, é o texto de apresentação de Jesus, e hoje nós estamos aqui apresentando o pequeno Moisés, o presbítero Carlos Coradio, vai orar e apresentar o Moisés. Meu Deus, meu Pai, te louvamos, te agradecemos, por este momento tão especial de estarmos aqui, apresentando essa criança, meu Deus, sabemos que não é de costume da igreja, batizar criança pequenininha assim, porque não tem pecado, o batismo, meu Deus, nós sabemos que é para remissão de pecado, não é o caso aqui, mas nós apresentamos este pequeno, estamos apresentando, para que você possa cobrir ele com o teu sangue, meu Deus, para que você possa cobrir ele com o teu sangue e abençoar ele, para que ele possa continuar sempre na tua presença, quando ele crescer, ó Pai, abençoa essa criança, e também o seu pai e a sua mãe, ou seja, os seus pais, tenha misericórdia, meu Deus, cubra essa criança com o teu sangue, juntamente com os seus familiares, é o que nós te pedimos, e te agradecemos, meu Deus, no nome santo de Jesus, amém, Jesus. Deus, amém, desce lá para você tirar uma foto junto com eles lá, que você que apresentou, isso, está aqui, o certificado Moisés Araújo de Jesus, está fazendo dois meses hoje? Nós vamos, se tiver alguma data errada, você passa que a menina corrige, tá? Nós vamos encerrar o nosso culto, a igreja de pé, vamos orar, agradecidos a Deus por esse momento, Obrigado. 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 Obrigado.